E as meninas da ginástica rítmica receberam uma homenagem do governo do estado agora há pouco. Elas voltaram com muitos títulos do último Campeonato Brasileiro Juvenil. Uma homenagem mais que merecida. As meninas da ginástica rítmica Capixaba foram recebidas por integrantes do governo na manhã desta sexta no Palácio Anchieta. O Espírito Santo voltou de Aracaju, no Sergipe, com o vice-campeonato brasileiro juvenil por equipes. O grande destaque mais uma vez foi Emanuele Lima. A melhor atleta Capixaba de 2010 se sagrou tricampeã nacional individual. Sempre tenho uma atençãozinha a mais. Cada vez que passa, cada ano, eu estou tendo resultados melhores, graças a Deus. E eu pretendo treinar bastante para, se Deus quiser, ano que vem fazer melhor. Além da homenagem aqui no Palácio Anchieta, atletas e treinadoras receberam a promessa de um centro de treinamento exclusivo para dezembro de 2012. E segundo o secretário de esportes, Vandinho Leite, o prazo vai ser cumprido. Claro que na modalidade de ginástica nós já temos hoje um ginásio adaptado. Mas essa parceria aí do Ministério do Esporte com a Confederação Brasileira de Ginástica Rítmica e o Estado do Espírito Santo, da Secretaria de Esportes e a Federação Capixaba, vai fazer com que o nosso estado seja incluído como centro de formação de atletas de ginástica rítmica no Brasil. A presidente da Federação Capixaba valorizou a recepção e as promessas feitas, mas disse que o intercâmbio com os treinadores do exterior precisa aumentar. Sempre tivemos outras técnicas aqui, seja cubanas, búlgara, nós tivemos. E a gente agora espera com esse novo centro, com essa gestão diferenciada, que os pais não precisem de estar se desgastando para que seus filhos treinem, porque senão fica um esporte elitizado e não é isso que nós queremos. Nós queremos que todos os atletas estejam em condições de participar desses treinamentos. Obrigado. Obrigado.